O vídeo a seguir é um trecho da última live do mês sobre Vasco. Para assistir ao programa completo, clique no link acima ou no link que aparecerá no final desse vídeo. Quando o Vasco vai contratar um camisa 9 bom de verdade, o Celso Ricardo está perguntando aqui. Olha, dada a situação financeira do Vasco, e se a gente levar em consideração que um centroavante bom é uma das posições mais valorizadas no mercado do futebol, vai demorar. Vai demorar para o Vasco contratar um centroavante que seja realmente decisivo. Então quer dizer que a gente está condenado a ficar sem bom centroavante? Não. Eu já falei isso nos vídeos recentes aí. Para mim, a solução do Vasco nesses casos, para essas posições que são mais valorizadas no futebol, é criar um jogador. Seja valorizando um prato da casa, ou então seja buscando um jogador que ainda está em desenvolvimento, que ainda não foi descoberto, para estourar em São Januário. É a chance que a gente tem de ter um grande jogador jogando, aí joga uma, duas temporadas pelo Vasco, e depois, se por acaso sair e for vendido, o Vasco ainda lucra com essa negociação. Para mim, isso é muito melhor do que trazer um jogador já velho, que fatalmente não vai ser um dos destaques aí do campeonato, que o Vasco não tem condições de trazer. E também, quando terminar a sua carreira, a sua passagem pelo Vasco, não vai dar lucro nenhum para o time, entendeu? Então, a minha aposta seria essa. Eu tentaria fazer... Eu acho que o Vasco tem que mudar a mentalidade. Em vez de sair procurando jogadores já velhos, já consagrados, historicamente, para reforçar o time, eu acho que o Vasco tinha que construir os seus jogadores, os seus craques. Infelizmente, não para essa postura que o Vasco vem tomando aí, ao longo dos anos, e muito menos agora, essa parada. Agora também não é assim. Para resolver o time agora, não adianta contratar um jogador para despontar, né? Isso é um trabalho a mais de longo prazo. Então, o perfil que o Vasco está procurando, pelo visto, é um jogador sul-americano de 30 anos, né? Você vê todos os jogadores que estão sendo especulados aí, recentemente. São todos jogadores sul-americanos, todos ali na casa dos 30 anos de idade. Vamos ver se vem um desses, né? Vai acabar vindo. Eu acredito que vai acabar fechando com algum, sim. Agora, qual vai ser o nome? Não sei. Falaram aí, chegaram até a dar como certo a vinda do Juan Anaghanó, né? Anaghanó. Nem sei como é que se pronuncia direito o nome dele. Aparentemente, ele vai para a China. Então, o Vasco meio que voltou para estacar zero e voltou a negociar outros nomes aí. Vamos ver. Pedro Júnior. Quando o Luxemburgo escala o Valdívia de falso 9 e deixa o Thiago Reis no banco, ele está desvalorizando o garoto. Lembrando que o Valdívia é leão no treino e gatinho nos jogos oficiais. É, eu estava tendo uma discussão sobre isso outro dia no Twitter até, né? Falando que o Vasco deveria insistir mais na base e tudo mais. E aí, um argumento que me falaram é o seguinte, assim, pô, a direção do Vasco, ela não escolhe quem é o que vai ser escalado. Isso aí é uma decisão que cabe ao treinador. E é verdade, o Vasco não pode impor, né? O Vasco, enquanto ali a presidência do Vasco, a diretora de futebol, não pode ficar impondo quem o treinador tem que escalar ou não. Então, essa decisão, ela é construída quando? Primeiro, quando o contrato é o treinador. Você já avisa para o treinador, você faz a entrevista ali, você fala, ó, a gente aqui tem um planejamento de aproveitar melhor a base. Então, saiba disso. Saiba que quando tiver uma oportunidade, a gente quer ver você colocando alguém na base. Você topa isso? Você concorda com essa visão? Ah, concordo? Então, beleza. Vai lá, começou. Você é o nosso treinador. Segunda coisa, na hora de montar o elenco, você deixa o espaço para a base ser aproveitada. Porque uma vez que você contrata um bando de jogador, você contrata Marquinho, você contrata Bruno César, Valdívia, o cara está sendo contratado, o salário do cara é alto, o cara tem que ser aproveitado, né? O treinador não vai deixar de aproveitar o cara para poder valorizar a base, entendeu? Então, essa decisão tinha que ser feita antes. Tinha que ser feita antes. Agora, o trabalho do Luxemburgo é mesmo tentar montar o melhor time possível. Um time que renda melhor ali em campo, né? Se for com o Valdívia de falso 9, que seja. Mas eu concordo contigo, né? Porque o Valdívia está destruindo nos treinos, que é a garantia de que ele vai funcionar na hora do jogo mesmo, porque a gente já viu que ele, que nem você falou aí, um tigrão nos treinos e um gatinho nos jogos. Mas, de novo, né? Vamos ficar com a expectativa aqui de que dessa vez seja diferente. Vou torcer para que o Valdívia realmente tenha usado essa parada para se recondicionar aí e voltar com tudo. Porque ele, ao contrário de outros jogadores aí mais renomados, que foram para lá no Vasco, tipo o Bruno César, sei lá, o próprio Max Lotto, ele pode falar aqui. Ele é um jogador novo ainda, né? Tem 24 anos. Então, assim, a não ser que seja um problema crônico de saúde, que não parece ser, ele ainda tem espaço aí para recuperar seu futebol que já se apresentou, né? Então, vamos acreditar nisso. Não contrataria o Valdívia, não faria essa aposta, mas uma vez que está feita, vou ficar torcendo aqui para dar resultado. Lucas Paulo, o Vanderlei Luxemburgo quer o time mais rápido e com marrões de falso 9, principalmente fora de casa. É, eu comentei isso também recentemente num vídeo aí, não lembro qual. Eu acho que pode funcionar o marrões de centroavante. Eu acho que pode funcionar. Agora, o garoto, ele tá novo, tá começando a carreira, ele joga de ponta. Aí, como que ele tá fazendo? Ele escala o Thiago Reis de titular, jogando como centroavante. Aí, quando tira o Thiago Reis, aí que ele vai empurrar o marrone para ser falso 9. Assim, eu acho que não vai funcionar. Ele nunca que vai se adaptar a essa função, entendeu? Vai demorar aí a temporada inteira para se adaptar. Se o Vanderlei Luxemburgo realmente acredita que o marrone de centroavante é a solução, então, eu acho que tem que investir pesado. Treina com ele o tempo inteiro de 9, começa ele de titular jogando de 9 e insiste nisso aí para ver se ele deslancha como centroavante. Ficar usando ele só ali no segundo tempo como opção, não sei se vai funcionar, entendeu? Acho que ele tem o potencial para encaixar ali, mas não encaixou ainda. Claramente não encaixou ainda. E aí, não é entrando assim, jogando naquela posição em algumas partidas durante 15 minutos que vai encaixar também. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobrevaspo. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir ao programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado, porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando. Tchau! 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 Tchau!